O presidente Michel Temer autorizou o repasse auxílio financeiro aos municípios, o AFM, de 2 bilhões de reais. A verba beneficia todos os municípios brasileiros até dezembro desse ano, por meio do fundo de participação dos municípios. Desse total, 30 milhões e 700 mil reais serão destinados aos cofres públicos do Amazonas. A medida é resultado de uma articulação em Brasília que teve a participação da Associação Amazonense de Municípios e também da Confederação Nacional de Municípios. Manaus é a cidade do Amazonas que vai receber a maior parte do recurso. Dos 30 milhões para o Estado serão destinados mais de 9 milhões de reais aqui para a capital. E olha, já tem consumidor de olho na Black Friday. O que eu quero dizer é que apesar das promoções só começarem a valer amanhã, muitos shoppings aqui da capital já oferecem os descontos desde o início da semana. A expectativa dos lojistas é de que as vendas sejam bem melhores que no ano passado. É tempo de ficar de olho nas promoções. Os descontos são convidativos. Está tendo uns descontos bons, promoções boas também, parcelar, assim, entendeu? Está tendo diferencial em sair nesse ponto, né? Alguns aparelhos eletrônicos principalmente. Os shoppings apostam em alta nas vendas. O setor de perfumaria já está preparado e otimista para o grande movimento. Nós começamos a verificar que o comércio começou a aquecer e esperamos que ultrapassemos a venda do ano passado. A Black Friday é, digamos, eclética. Atende praticamente todos os segmentos, gostos e bolsos. Todas as lojas quase estão entrando nessa promoção. Claro que cada segmento tem margens diferentes. Tem lojas que vão conseguir ter desconto de até 70%, provavelmente na linha de confecção, e outros segmentos com desconto menor, no caso de eletroeletrônico. A expectativa é tão grande que alguns shoppings vão funcionar com horários diferenciados. Na sexta-feira a gente tem um horário estendido, vai das 10h até as 23h. Continua no sábado, das 10h às 22h, e no domingo a gente abre mais cedo, que é do meio-dia até as 9h da noite. Na maioria das lojas, a Black Friday evoluiu e virou Black Week. Em vez de descontos só na sexta, agora eles duram a semana inteira. No meio de tantas ofertas, fiscais do Procon Manaus estão de olho nas possíveis fraudes. As principais lojas da cidade foram notificadas no início do mês para que apresente a relação de preços praticados naquele período. Justamente para quando o consumidor fizer uma denúncia, a gente verificar se o preço que está sendo ofertado no período promocional corresponde à oferta. Para fugir das falsas promoções, tem um consumidor vacinado que adota uma velha estratégia, a pechincha. Você sai daqui de uma loja, você vê um preço, você vai no outro lado e na frente, logo de frente já é outro. Então tem que procurar. Com certeza. Tem que precisar, pechichar, isso aí. É difícil resistir a uma boa oferta, mas este economista alerta. A tendência é cautela, verificar realmente suas contas e realmente ver se a promoção é válida ou não. A regra é simples, comprar o necessário que se encaixe no seu orçamento. Geladeiras, máquinas de lavar, sofás. Tudo posicionado em local estratégico. Os móveis foram parar no estacionamento desta loja na zona leste da capital para chamar a atenção dos clientes. Todos os produtos vendidos vão ter descontos de até 70%. Bom para a dona Raimunda, que precisa comprar um ar-condicionado. Melhor não é o preço, né? Acreditar não está fácil, aí eu esperei para poder me comprar hoje aqui. Nos shoppings, as lojas já estão na expectativa para esta sexta-feira. Celulares, eletrodomésticos, sapatos, cosméticos, todos os produtos com descontos. O setor da alimentação também está se preparando para essa Black Friday. Aqui neste shopping, na zona leste da capital, todos os restaurantes e lanchonetes vão estar em promoção. Vai facilitar muito, né? Ainda mais vai abaixar os preços e tudo. Todo mundo vai aproveitar, sair com a família para sair para almoçar, aproveitar e tudo mais. Esta loja, que fica em um shopping da zona centro-sul, trouxe, além dos descontos de até 60%, uma novidade para os clientes. Aqui, a Black Friday começou no dia 22 e vai até o dia 30. Nosso intuito é justamente fazer diferente de muitos outros lojistas, né? A gente alcançar aquela cliente que está antecipando as compras do dezembro e também aquela que vai estar depois do Black procurando uma promoção dentro do shopping. Segundo esta vendedora, as promoções têm atraído cada vez mais clientes. Como a gente se antecipou, elas estão vindo mais e aproveitando mais. E os combos estão sendo ótimos. Duas sapatilhas por R$ 99, cada uma vai ser R$ 50. Qual mulher não gosta de promoção? Pois é, mas o consumidor tem que estar de olho. Denúncias de falsas promoções podem ser feitas pelo número do Procon Manaus. É o 0800 092 0111. Agora você confere os destaques do Em Tempo Impresso desta sexta-feira. Leia amanhã no Em Tempo. Polícia Civil desarticula a quadrilha que aplicava golpe da UTI no Amazonas. Moradores de rua retornam ao viaduto de flores. Inscrições para o Bolsa Universidade encerram nesta sexta-feira. Preços de verduras e legumes estão mais caros em Manaus. Por hoje é só, mas a gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 17h20. Eu espero. E aí E aí